Morte de réu por crime contra a vida, tira da competência do júri, co-réu, acusado de crime conexo, decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o colegiado, a morte do réu denunciado por crime doloso contra a vida, antes da instauração do tribunal do júri, afasta a competência deste para julgar um co-réu denunciado por crime conexo. Com esse entendimento, os ministros negaram provimento ao recurso de uma mulher que alegava incompetência do juízo que a condenou pelo crime de denunciação caluniosa. Segundo defesa, a competência do tribunal do júri deveria ter sido mantida mesmo após a morte do companheiro da recorrente, o qual vinha sendo processado sob acusação de tentar matar a própria filha. Isso porque não havia nenhuma das causas de modificação de competência previstas no artigo 81 do Código de Processo Penal. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a mulher acusou um terceiro pela tentativa de homicídio, quando sabia que o seu então companheiro é que tinha sido o responsável por agredir a vítima, sua enteada. Posteriormente, ela admitiu ter feito uma acusação falsa. No STJ, o relator do recurso, o ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que o rol do artigo 81 do Código de Processo Penal não pode ser tido como taxativo, ao contrário do que sustentou a defesa da recorrente. Na avaliação da sexta turma, essa é uma hipótese de exceção à regra da perpetuação da jurisdição.